As festas populares regressaram a Lisboa. Na reportagem especial desta semana, mostramos-lhe a preparação das marchas e ainda os arraiais que vão animar a cidade até ao final do mês. A festa já começou e há tanto a acontecer. É tempo de vestir roupa e calçado confortáveis levar um casaco pelo sim, pelo não, um estômago bem preparado e ter os sonos trocados durante umas semanas. Os tão desejados arraiais e as marchas populares estão de volta à cidade de Lisboa. Bem-vindos. O nosso país é assim. É alegria. Isto já fazia falta. Os senhores são umas meninas ali. Eu peço desculpa, mas isto é sempre assim. Eu acho que elas estavam com saudades de voltar cá. Eu também tinha muitas saudades. Eu já estava a precisar desta asafama para a nossa vida. Ficar em casa não dá com nada. Ai, é espetacular. Eu não estava nada à espera estando de vir aqui, muito menos no dia 1 de junho. E foi mesmo espetacular chegar aqui, encontrar amigos, estar aqui à mesa. Mesmo, mesmo, espetacular. É muito bom. O pessoal já estava a sentir falta desta animação, desta gente toda reunida para o mesmo objetivo. Foram dois anos complicados. Vai ser bom, vai ser bom. Quantos dias é que vais sair deste mês? É pá, isso não posso revelar publicamente. Isso é segredo. Olha, depois da noite de hoje, acho que muito mais do que aquelas que eu estava a imaginar. Sem dúvida que sim. O arranque do Arraial do Baico Alto fez com o concerto de uma das artistas mais animadas do país. Rosinha não esconde a alegria de voltar aos palcos das festas de Lisboa. Primeiro, já é suficientemente emotivo estar em Lisboa. Eu adoro atuar em Lisboa. Amo de paixão atuar em Lisboa. Depois, o poder regressar, depois destes dois anos da pandemia, tem um sabor muito mais especial. E depois, ter um público que dança, que canta, que bebe e que bate palmas e que se diverte, o que mais posso eu pedir? Fantástico. A capital continua a ser um dos sítios onde a artista mais gosta de atuar. Quando eu comecei com estas brincadeiras da Rosinha, eu achei que a capital não seria o melhor sítio ou o melhor público que eu iria ter em relação à minha música. Trocadilhos, popular, brincadeiras, achei eu redondamente enganada. Lisboa é sem dúvida, não diria o melhor, mas equivalente aos melhores sítios em que eu já atuei. Muito bom, adoro estar aqui a cantar, adoro, adoro. Mas a festa não se faz só de música e se há coisas que não faltam nos arraiais, são as bifanas tipicamente portuguesas e, claro, as sardinhas. Mais ou menos, ainda estão verdes, digo eu. Ainda não dá para tirar o apetite? Não, dá, dá. Mas estão... Acho que a próxima visada já vai ser melhor. E estão a sair bem? Sim, acho que sim. A minha expectativa, além de ter muitos clientes, o pessoal adorar a minha comida, ser um ponto de inovação e de criatividade. Além disso, nós temos pratos típicos portugueses e queremos salientar isso, porque acho que é uma mais-valia para nós, que nós mostrarmos aquilo que o nosso país tem de bom, não é? E aproveitarmos sempre o melhor. Temos aqui sardinhas e pão. Sardinhas, que tem um pedaço de broa e um molho de pimentos por cima, ok? E é o nosso prato de sardinhas. Também temos bifanas, também é típico daqui. Temos também os nossos pastéis de boleiro, os nossos pastéis de nata. E hoje não temos, já terminou, mas os pastéis de bolinho de bacalhau. Em relação aos preços, Isabel diz que estão razoáveis. O nível de preços está basiquinho, claro que a infração aumentou tudo, a gente sabe, mas o nível de preços está razoável, está idêntico aos outros anos, não há assim margem para se assustarem. Uma bifana custa 4,5 euros. Este pratinho de sardinhas custa 10 euros, ok? É esse o nosso valor. Está a sair bem? Sim, bastante bem. Bastante bem. É uma loucura. As noites que juntam amigos e desconhecidos à mesa fazem-se também de reencontros. Ela é a minha afilhada de curso da faculdade, já não nos víamos para aí há 10 anos e estamos a ir reencontrar hoje, portanto, mesmo, mesmo muito bom. Foi uma noite de reencontros. Exatamente, exatamente. Reencontros, amizade, boa comida, boa bebida e a rosinha também para abanar o capacete. Olha, gostava que elas viessem cá nos ver, efetivamente, porque nós temos muita alegria para dar e, além disso, também temos muitos killings para oferecer. Quem queira? O convite está feito. Seguimos para os preparativos das marchas populares, onde as noites de competição entre os bairros mais típicos da cidade aconteceram no Altice Arena e na Avenida da Liberdade. O Altice são 3 dias em que as marchas, cada dia vão 8 marchas, em que há um tempo mínimo de exibição de 15 a 20 minutos e, portanto, onde nós conseguimos fazer a exibição de 4 marchas. Na Avenida, cada marcha tem entre 5 a 7 minutos e meio e, portanto, é muito pouco tempo e é tudo, são todas as marchas no mesmo anoite. É a chamada noite fantástica da cidade de Lisboa, onde começa às 9h30 da noite e depois ficamos até à meia-noite e meia, uma hora, na Avenida. A seguir, cada um dos bairros vai para os seus bairros, passa a expressão e aguardamos serenamente o resultado da votação do júri que nunca é anunciado, é sempre anunciado depois das 6h da manhã. Portanto, é uma longa espera em que acabamos sempre a chorar, ou chorar de alegria ou chorar de tristeza. Há turistas que vêm de propósito no mês de junho para ver as marchas de Lisboa. Portanto, tudo isto, as marchas cada vez têm mais qualidade e são cada vez melhores, precisamente por isso. Portanto, se uma pessoa vem de fora para ver ou um turista, seja quem for, ou vem de outras cidades mesmo portuguesas para ver as marchas, tem que se dar alguma qualidade para ver as marchas. Ao princípio, não queriam acreditar, porque já o ano passado a situação pandémica piorou e tivemos que suspender todo este tipo de inventos. Agora, foi igual, mas, felizmente, apesar dos números ainda serem preocupantes, todos nós sabemos que a pandemia, pelo menos em termos de consequências, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu do princípio e, portanto, reunidas que estão em todas as condições, estamos preparados para regressar à cidade, para regressar à rua. As marchas de voo são sempre surpresas. Nós nunca sabemos o que é que vai sair dali. Por isso é que uma das coisas todas elas têm e querem é não mostrar a nada antes dos desfiles, porque elas, de facto, às vezes fazem surpresas que nós próprios também não sabemos o quê. Há dois anos o tema que foi lançado pela organização era homenagearmos os 100 anos da Amália. Nós não queremos perder essa referência, portanto, também queremos fazer uma homenagem à Amália, mas queremos também, sobretudo, fazer uma história sobre aquilo que era a antiga Alfama, nos espátios, uma espécie de condomínio de emoções e é isso que nós vamos tentar mostrar às pessoas como se vivia Alfama no princípio do século passado. Isto é um tema sugerido, não é? E nenhuma das minhas marchas que eu estou a fazer tem a ver com a Amália. Há um adereço, sim, uma delas leva uma peça com um adereço alusivo ao tema, mas depois cada uma escolheu o seu próprio tema. Cada uma delas tem cores diferentes, uma é baseada nos brancos, azuis e dourados, porque é ilusiva ao mar, outra com a rosa, azul e dourado, é uma marcha bastante alegre, e depois tens uma azul turquesa, vermelhos, dourados, castelhos, remonta muito aquela época dos anos 50, que vai buscar uma profissão antiga também. A preparação de toda a marcha começa muito antes de junho. Carla prepara as fardas das várias marchas que a contratam anualmente, aumenta a equipa e os dias de trabalho têm entre 12 e 16 horas. Uma correria que tem um sabor especial. Estou a fazer perto de 210 fardas, estou a fazer mervila, olivais e lumiar. Trabalhar mesmo a sério, eu posso dizer que comecei a trabalhar a partir do dia 1 de março. Portanto, eu estou neste trabalho com a minha equipa para fazer 3 marchas, tivemos sensivelmente 3 meses, porque o ok foi dado para nós que começamos a trabalhar isto no ano anterior, isto começa a ser trabalhado setembro, outubro, para nós acabou por ficar assim um bocadinho em cima do joelho, como se estima de dizer. Isto para nós, para quem trabalha nesta área, para quem é marchante, para quem trabalha, quem faz parte do que é a construção de uma marcha, acaba por ganhar um bichinho e quando chegas a esta altura, esse bichinho, se não existem marchas, esse bichinho também não vai fluir dentro de ti, não vai criar aquele êxtase que é viver estes meses de trabalho. Basicamente, além de nos fazer falta o dinheiro, não é porque isto é uma levada de ar fresco em termos financeiros, é tudo aquilo que traz emocionalmente o gosto que nós temos pelo nosso trabalho e o que é fazer marchas. Nós em outubro, novembro, já começamos a planear a marcha do ano seguinte. Em termos de quilografia, em termos de envolvência dos marchantes, é a partir do dia 25, 26 de abril. Nós temos a tradição de começarmos no dia 25 de abril. Como sabe, é um dia emblemático para o país. Mas às vezes, consoante o dia em que calha durante a semana, se calhar uma quinta-feira não fazemos uma quinta porque depois só temos quinta e sexta. Mas geralmente é 25 ou 26 de abril é o dia em que a marcha começa. E depois ensaiamos de segunda a sexta todos os dias das 21h30 às 23h30. Todas as Mastas têm o mesmo número de pessoas, 50. Este ano entraram marchantes novos. É difícil entrar-se na Mastra da Alfama porque as pessoas que cá estão não querem sair. Mas pronto, as raparigas porque vão ser mães, os rapazes às vezes porque arranjam empregos com horários incompatíveis e há sempre lugar para alguns. e lugar para mais novos. E temos os marchantes aí com 14 anos que pela primeira vez vão entrar na marcha da Alfama. Uma marcha familiar feita de tradições e gerações diferentes. Ser madrinha deste bairro é quase ser madrinha de um coração lisboeta porque a Alfama é talvez o coração de Lisboa que depois lança o sangue para o resto da cidade. Claramente temos outros bairros maravilhosos e também eles muito tradicionais. mas a Alfama temos que convir que ainda se mantém muito fiel aos seus princípios vá por assim dizer. Então é quase que ser madrinha de uma tradição centenária e neste caso muito popular que caracteriza um povo é madrinhar a minha gente madrinhar um povo e isso traz muita responsabilidade. Inês é a rainha da marcha. Foi mascote pela primeira vez há mais de 20 anos e marchar para ela é tudo. Fui mascote no ano 2000 com o temor das varinas onde a Alfama conseguiu o Penta ganhou 5 anos seguidos. Foi um ano assim muito importante e eu tive a honra de ser mascote. Marchar é a nossa vida. Marchar é a melhor coisa que nós temos. É família é união é bairro é amor é força é raça é o que é nosso é bater aquilo que é nosso. Também Diogo o rei da marcha já faz isto de olhos fechados. Entrei com 16 anos o meu primeiro ano foi em 2005 é já uma tradição de família os meus tios os meus primos sempre vieram na marcha o meu tio inclusive foi presidente da casa hoje em dia eu sou vice-presidente da casa já há mais de 10 anos e pronto há toda uma ligação entre família bairro coletividade e tudo isso. A mais pequena a filha de Telma vai este ano ser mascote pela primeira vez. Nos braços da mãe está o futuro de Alfana. Está no sangue é um bichinho que está dentro de nós e agora comecei a passá-lo para a minha filha que é a mascota este ano e vai seguir os nossos passos é o futuro aqui da marcha da Alfana. Alfana oscila há vários anos entre o primeiro e o segundo lugar na classificação mas qual é o segredo do sucesso? Eu tenho muito orgulho dos meus marchantes a Alfana é uma vencedora sabemos disso mas é vencedora por isto claro que todas trabalham eu sei disso mas a minha talvez abraça a minha sardinha porque tem que ser a disciplina com que estas pessoas trabalham e se dedicam depois enfim é merecível os lugares que têm conquistado portanto ver a beleza com que eles fazem a determinação a disciplina honrarem as suas gentes as suas famílias há que as pessoas chegarem gerações e gerações a marchar está tudo presente no momento em que a caixa toca porque sabes e sabendo isso e sabendo a dedicação e a dificuldade é claro que me promove muito é muito bonita a minha marcha é muito bonita a minha marcha é o rigor é o rigor nós somos a Vanessa transmite-nos uma exigência um rigor enorme e nós por nós próprios somos muito exigentes connosco e com os outros muito profissionistas amamos isto de uma forma que ninguém calcula e temos o peso nos ombros de honrar os antigos porque todos os que passaram nesta casa merecem o nosso respeito e merecem ser honrados e é isso que nós estamos aqui a fazer honrar a nossa história a Vanessa está a pitar e nós estamos aqui durante aquela hora e meia não há brincadeira temos estes 10 minutos que eu vou aproveitar para fazer a entrevista no intervalo e assim que ela a pitar nós entramos os 50 aqui e levamos isto muito a peito com muito trabalho muita dedicação e só assim é que os resultados aparecem não há outra forma de... eu acho que a nossa mentalidade é que nos faz ser diferentes das outras pessoas a questão tem a ver acho eu com a disciplina e com a responsabilidade que eles cedo sentem em representar o bairro e também ajuda muito a situação de termos conseguido bons lugares em termos de classificação em termos de classificação que isso dá-lhes digamos um certo elenco de vitória e sentem-se mais atraídos por projetos que à partida têm algum potencial para ganharem do que outros mas sobretudo penso que é eles vestem-me aqui na zona do bairro ainda que não tenham cá nascido alguns poucos mas conseguem perceber digamos a dinâmica de tudo isto a votação do júri fez-se na noite de 12 de junho depois do emblemático desfile na avenida uma noite que dura até de manhã vamos todos para o cinema São Jorge e aí é junto todo o material do pavilhão Mel Arena e da avenida com as penalizações das marchas se cumpriram ou não os tempos os tais 20 minutos do Mel Arena e os 7 minutos eles também podem pedir mais 3 ou 4 minutos antes de atuar têm que pedir sempre se quiser a organização querem atuar mais 3 minutos por exemplo o Mel Arena a vez dos 20 podem ir até 23 ou 24 acho que são mais 2 minutos eles podem pedir mais 2 minutos podem ir aos 22 a ser penalizados assim como na avenida é a mesma coisa no final nós temos um montão de papel para ver folha a folha casa a casa e está tudo filmado por exemplo nós temos dúvidas aquilo é tudo filmado está o senhor que fez as filmagens de todas as marchas tanto na Mel Arena como na avenida ao pé de nós e nós temos dúvidas e dizemos ao senhor olha ponha aí a marcha X para nós vermos porque há aqui uma nota dos apontadores que estão mesmo lá no pé da marcha que disseram por exemplo que o cavalinho ou sei lá a marcha não fez qualquer coisa então nós queremos eu juro quero ver porque somos nós é que nos apontou-se ao final não é esses filanos dão-nos só a indicação que a marcha cometeu um erro após vários meses de muito trabalho quando termina a grande noite fica uma sensação de vazio para todos independentemente muito do resultado quer-se mais está-se cansado mas quer-se mais e portanto a sensação de vazio é muitas vezes muito triste o dia 13 para nós é difícil é o fim do ciclo que só vai vir no ano seguinte e fica independentemente de ganharmos ou não se ganharmos X melhor mas independentemente de ganharmos ou não a sensação de vácuo que é e pá e agora estou agora já não tenho que ir para lá às nove e meia sabes eu vi essa sensação muitas vezes uma tristeza no bairro quando acaba e neles mas enfim com a esperança de que no ano seguinte depois que vamos voltar sempre a minha sensação é de isso acabou pronto para o outro ano a sensação deles é cria uma expectativa muito grande porque eles todos têm a noção mais ou menos cobrada daquilo que aconteceu vêm para a sede do Magalhães Lima assistir às outras marchas porque nós não tivemos a oportunidade de ver o que é que se passou com as outras e depois as expectativas começam a aumentar e são longas horas de espera e eles não é fácil dominar aqueles sentimentos porque eles estão em perfeito desespero para saber o resultado e mais uma vez quando sabem o resultado ficam contentes e às vezes ficam tristes mas a tristeza é uma tristeza momentânea porque passado oito dias 15 dias nós já estamos envolvidos em outros projetos é quando sai um peso em cima dos nossos ombros é quando a gente chega ao fim já está relaxamos dia em diante é só divertir-nos o resto da noite e estar aqui todos juntos até às seis da manhã à espera do resultado parece que passou tudo muito rápido nós começamos os ensaios a meio de abril meio fim de abril começámos a 26 de abril e quando acaba quando acabamos a avenida nós pensamos já acabou mas como é que é possível? mais um ano terminado vamos comer e beber à espera do primeiro lugar é assim o nosso pensamento até de manhã Alfama este ano arriscou e saiu da zona de conforto vamos levar um tema muito enraizado do nosso bairro e da nossa cidade que são as profissões e vamos sair um bocado da nossa zona de conforto porque vamos entrar com várias fardas diferentes sempre a mesma paleta de cores mas várias profissões neste caso vão ser profissões e depois vamos tentar também arrojar nos passos porque nas marchas não há muito para evoluir mas toda há uma evolução que se pode ir fazendo com a introdução de novos passos que se enquadrem sempre na quadra de marcha o primeiro lugar é a meta mas após dois anos de interrupção o importante é participar e voltar a viver as festas as marchas e sobretudo sentir até ao final do mês tudo o que esta altura tem de melhor e voltar a viver 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 e voltar a viver